E chegou mais sucesso senhor, mais sucesso pra você E a mulherada vai descendo até o chão, vai descendo até o chão A nova dança que chegou, e vai fazer você dançar Com o Eduardo Lerner, a mulherada vem pra cá, vem pra cá, vem A nova dança que chegou, e vai fazer você dançar Com o Eduardo Lerner, joga a mãozinha pra cima senhor Alô Lourinha, alô Moreninha, alô Mulatinha Eduardo Lerner chegou, é sucesso A nova dança que chegou, e vai fazer você dançar Com o Eduardo Lerner, o bicho vai pegar A nova dança que chegou, e vai fazer você dançar Com o Eduardo Lerner, desce até o chão, desce até o chão senhor Simbora menino, é o solinho mais descarado do Brasil Confunda não negão, é o Eduardo Lerner As posições do forró, Eduardo Lerner, é sucesso